O que é tudo isso? Você gosta de animais? É claro que eu gosto. Cuidado aí. Eu sei bem o que eu faço. Vou te levar pra casa. Vambora. George, foi que você tirou isso? Você gosta de ficar com essas coisas no seu quarto? Ele conversa com elas. Não. Não pode ser. Cadê você? Eu não acredito. Será que ele desmaiou? Isso não é só um desmaio. Cara, fala! É impossível alguma coisa que mate assim tão rápido. Aquilo no braço dele não foi uma agulha. Se não foi uma agulha, então o que foi? Vamos logo. Droga. Temos que sair daqui! Infestação Em breve nos cinemas. Em breve nos cinemas. Em breve. No turno. Em breve. Seis um desmaiou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Temos que sair daqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto